Música Me quer um coração com tua perdona Um coração cheio de amor Com compaixão, meus cusco de bo Com te combate, diabo Com bondade e amor Malera, não compassa Sem guantar em cor Um coração que te perdona Com te viva, larga, pipa Com te estimar, passem por vai Com um reino, um porro, fende Por palavra, te tem Com te estimar, sem precios Manera, vos, Senhor Um coração que te estimar, torrente Hasta mi enemigo, na Me quer um coração com tua perdona Oh 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 O que é dolor, me que estimana, manera boa, estimami Corazón que está perdona, ora, que é dolor, está hopi duro Está difícil para papieco outro e tambe por donar O que carga rabia pa ten corazón, coita estima torrente Hasta mi enemigo na, mi que viva, manebo tá, manebo manebo prosperous No, 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 no Deus me quita livre, me dá pra l'agabar Deus me quita livre, sem a mim perdonar, sem a mim lúvidar Deus me quita livre, sem a mim perdonar 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 Amém. 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 Amém.